Logo após a decisão, o presidente Bolsonaro defendeu mais uma vez a abertura de igrejas e templos. Geralmente, o cara, quando está em uma situação depressiva, ele procura Deus. E ele procura onde? Deus está em todo lugar, sabemos isso. Mas ele vai na igreja, vai num templo, templo fechado. E lá dentro, com todas as medidas de afastamento, etc., não tem a possibilidade de transmitir o vírus, é quase zero. A própria decisão do ministro Cássio era 25% da capacidade. Hoje eu fiz um evento lá de promoção de ofertas generais das três forças, e estava 50%, sem problema nenhum. Perdão, tudo isso é verdade. Quem está sofrendo, eventualmente procura Deus, e o melhor lugar para se procurar Deus, embora ele possa ser encontrado em todos os lugares, é a igreja. É verdade. Quem está sofrendo, muitas vezes, também pode precisar de um psiquiatra. Os psiquiatras não estão podendo atender presencialmente. Quem está sofrendo pode precisar de um psicólogo. Os psicólogos também estão realizando atendimento online. É uma necessidade do momento, não é uma situação perfeita. É a situação satisfatória para proteger exatamente a saúde das pessoas. Mas é cansativo ficar dizendo isso todos os dias, né, Sheila? Porque, sem querer fazer nenhum trocadilho, a gente está pregando para convertidos. As pessoas já formaram as suas opiniões. Aqueles que têm interesses diretos no assunto, sabem quais são exatamente os seus interesses, e a gente fica nessa guerra verbal que não leva para lugar nenhum. Portanto, a solução é a Constituição, a lei. O Estado tem, não só o direito, mas o dever de promover limitações à circulação, sem entender que essas limitações representam um ganho na saúde pública, uma proteção aos seus próprios cidadãos. E cumpra-se a lei. Fim de conta. Fim de papo. 9 a 2, o equivalente a um 7 a 1. Cumpra-se a lei, cumpra-se as determinações das autoridades que foram eleitas exatamente para isso. É blá, 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 que a essa altura do campeonato não vai levar a lugar nenhum. É o que os analistas dizem, é que esse é um acero, um afago para a base mais fiel do presidente da República, e ele está tentando, enfim, fazer com que essa base permaneça tão fiel assim a ele. Até porque é um momento de muita pressão, de muita tensão. A gente estava falando há pouco sobre a instalação da CPI, a CPI da pandemia. Na porta do Palácio da Alvorada, mais tarde, o presidente Jair Bolsonaro disse que esse não é o momento de conflitos ao se referir à investigação. O Brasil está sofrendo demais e o que nós menos precisamos é de conflitos. Da minha parte, você sabe a minha posição, respeito completamente a nossa Constituição. Não tem um pingo fora das quatro linhas da mesa, ok? Boa vantagem que a gente vê que a população, de maneira geral, cada vez mais se conscientiza, se interessa por política, debate, discute. Agora, seria bom que todo mundo jogasse dentro das quatro linhas, ok? Só isso.